Estar na vendinga Vem, 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 vem! Vem de mim, vem, vem! Vem de mim! Sim, sim, sim! Vem, vem! Vem de mim! Vem de mim, vem! Vem de mim, vem! Por favor! Vem de mim, vem! Vai de onde? Vem tudo para mim assim! José Manuel! É um bom, senhor, aí se me derramar! separe separe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL